E voltamos aqui minhas sombras agora com o mic direitinho E depois de dias travado nessa missão Eu finalmente consegui o equipamento necessário pra passar dessa parte Estamos no andar 3 agora E vamos torcer pra dar certo dessa vez né Porque tá complicado Vamos lá A gente tem que equipar essa armadura aqui Sim, isso é uma armadura, massa com espinhos Ela tem um negócio ali que desfaz a maldição Então agora a gente vai pisar nessa maldição que adiciona maldições Nossa Pô tinha que vir um ogro velho, meu caralho Nossa senhora Vamos tentar ignorar né Vamos tentar Teve uma vez que eu consegui fazer sem lutar se eu não me engano Meu Deus Não, eu tinha que ter pego os dois Cara, ferrou Eu vou ter que pegar eles de surpresa Ai meu caralho, ele é um ogro, um arcanista Vai, ele fodeu Ah merda Merda Ah cara, se eu perder aqui eu desisto cara, não, não rola não Um ogro levanta você pelo tornozeiro Ele sacode você gentilmente e alguma coisa cai do seu corpo O ogro distraído ignora você e vai investigar O que temos aqui? Alguma coisa diabólica para matar e estripar? Ele joga o equipamento longe Qual foi o equipamento Foi minha espada No mínimo, olha só Eu vou vir com duas espadas Porque sempre tem alguma merda É incrível Pior que é o magro e o ogro Tá, a espada tá comigo A armadura tá comigo, não sei Eu tenho que tirar esse mago aqui Não, 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 não Fodeu, um ogro não pode acontecer isso não, tá louco Tem um fucking ogro aqui do meu lado Nossa, ele vem aflichado Cara, o foda é que é um necromante e um mago Caralho, o dano que esse é o poder Nossa Caralho, tá, tá difícil Eu vou segurar essa espada aqui pra atacar no ogro, é o jeito Se eu conseguir chegar nele Aí é nice Caralho 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 Caralho, fodeu, é muita coisa na tela Caralho 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 Sai daí, meu caralho! Foda-se! Cara, como é que eu vou lutar com isso? Eu tenho que tirar esse mago, cara. Ai... Não acredito. Pô, se falta um ou dois hits... O que é que eu vou levar? NÃO! NÃO! Nossa Caralho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se sintom Caralho. Morreu? Morreu, agora eu tenho que cuidar de cima da água aqui. Agora é que é foda. Eu só tenho isso de vida, velho. Eu tô fodido. É foda. Menos mal. Vamos seguindo. Fica chato pra caralho, tirar a defesa desses caras. O cara se me está muito roubada, velho. Já perdi o meu escudo. O que é isso? Eu vou esperar. Boa Malaclips Demora muito Ok, foi Caralho, sorte Nossa senhora Quatro Tifano Agora, ó Eu ganhei essa carta Aí, ó Ué Por que a massa não tirou isso? Ah tá, eu acho que tirou a maldição sim Ok, agora a gente sai do cemitério Acampa Amigo, eu nem vou pensar Do arco resistente Pronto Vamos tentar comprar comida Te ver O custo do gladiador 15 conto, muito caro É, eu gasto dor de comida Porque eu tenho uma maldição Então Vamos ver se funcionou, né O certo era eu perder a armadura, mas Ai, inquisidores Esses aqui eu tenho que lutar contra Ah, eu não preciso Porque Ah, eu nem li A próxima vez eu vou ler o texto então Eu tenho muita fama Para lutar com eles Embora, pô Eu não podia ter contradição Antes de eu gastar a comida Quase já foi, né Acompanhante do trapaceiro ali Então, basicamente O macete é esse É ter essa armadura Agora eu tenho que encontrar A saída daqui Fora que eu tô perdendo De dois em dois de comida Eu vou acabar me fudendo Vou tirar uma maldição específica Porra, adaga ou cálice, cara A cálice é a que me faz perder Dois de comida A adaga é a que me faz perder Dez de vida Para cada vez que eu amo E agora, qual é a pior? Eu acho que a pior é a adaga Agora eu tenho que perder Uma dessas duas Vou perder o caminho do destino A do prefeito Me dá a derra de comida Então Vai caminho do destino Vai embora Não preciso mais de você E eu tenho que mandar a do Ah, droga Merda Não acredito Nossa, vou ter que lutar contra outro ogro Eu sempre falho nessa Nossa, grande fracasso Vai vir um mago junto Acabei de sair de uma ruim Vai pra uma outra ruim Só que aquela luta ainda era pior Mas É sorte, cara Pra matar mago e ogro Junto É muita sorte O ogro não vai deixar eu ficar batendo nele E ele vai ficar soltando essa bosta de campo Ó Quase que eu levei uma pasada do ogro já Esse bagulhete que ele tá aqui em área Me fode Eu não posso pisar ali E agora, como é que eu vou bater nele? Ó Eu tenho que ter cuidado com esses golpes do ogro, cara Muito cuidado Aí, morreu, morreu, morreu Acabou Agora é o ogro O ogro sozinho eu tô pegando jeito Apesar que ainda depende um pouco da sorte Pelo menos pra mim, né Ó Tipo isso aí que era facinho de esquivar Caralho Porra, levei a dor Achei que era só um golpe Ah, levei É que eu tô de armadura e escudo agora Eu tenho defesa pra caramba pra ele Nossa Porra, é que eu levei Eu errei o esquivar aí Qual é Porra, jogo Mostra vermelho e depois vai verde Porra, qual é Daí não tem como Quando ele faz isso aqui Ele vai vir correndo Ele vai dar uma e duas Isso Ó, eu venho aqui pro Malaclips rapidinho Cadê o Malaclips Pô, Malaclips Não deu a segunda Ó, tá vendo como é que ele muda o ataque do nada Ó Não Caralho Quase Ah, cara Se eu perder aqui Eu vou ficar muito puto, velho Ah, qual é É, cara Porra Errei Errei Dois golpes Deu Nossa Cara Meu Deus Pior que isso não é nem o boss Ah, ainda tem um boss Pra eu lutar contra Tem comida, por favor Tá, ouro é quase comida No próximo tempo E trazer mais comida Perder oito de fama, tá Pode ser Vamos perder a do cálice Pronto, acabou Eu posso tirar outra Só que eu vou perder Mais derra de fama Eu não posso perder isso de fama Se eu perder isso de fama Eu vou Eu não vou poder usar meus itens Tem derra de comida Oh, tem derra de comida ali Não posso me curar Posso Quanto Quinze de ouro Trinta e cinco de vida Vamos primeiro Vamos comprar Suprimento Tá Agora vamos usar cinco de ouro Pra curar um pouquinho de vida Pronto Eu posso curar mais? Não Posso comprar ainda mais uma de comida Pronto Isso aqui deve bastar Até o fim do jogo Cara, eu quero ver o que tem aqui Vai dar merda, viu Nossa Ok Deixa eu ver o que eu posso vender Eu tô usando o que? Eu tô usando isso aqui Então Não, pera Eu tô usando isso aqui Vou vender esses dois É, aquele ali é o que dá mais defesa Beleza Vai você E vai você Pronto Qual equipamento ele tem? Ah, já é de trapaceio Tá Vai ser comida Comida ou comida? Comida Inter de comida Trinta pontos Nossa Pronto Tem como eu curar um pouquinho? Tem, derra de vida Tá, valeu Agora vamos torcer pro resto do caminho ser tranquilo Vamos lá selar o portal Ih, não li Puta que pariu Eu esqueci que eu não vi essa parte ainda Desculpa, galera Vamos lá Vamos com mais calma agora É o que eu falei Eu já repeti tantas vezes isso aqui Que eu peguei costume de sair cortando agora Você passa cuidadosamente pela porta do porão e desce as escadas Um turbilhão infernal enche o espaço abaixo da mansão Você sente o calor do disco do mago em sua bolsa Monstros se arrastam para fora do portal fervente O que que é isso aqui? No meio da agitação o disco se espatifa no chão O portal o atrai e consome O portal ruge banhando-se na energia arcana É uma explosão ofuscante Ele desaparece no nada Ok Eu tenho que tentar perder um mínimo de vida aqui nessa luta agora Eu tenho que tentar lutar longe dele para não me fuder Isso aqui eu tenho que ter cuidado Tirar os caras aqui do Metaclip, Mela Eclipse, Mela Eclipse Você tem que bater assim Não Ah, droga Ok, ele vai bater no chão Aí vai soltar aquela parada Eu taco o F nele Não consegui F, F, F Isso Pronto Aí salvo o Mela Eclipse aqui Aí tem segunda Ai, merda Tem alguma coisa acontecendo lá atrás Eu vi alguma coisa brilhar Ah, é o Mela Eclipse lutando Vamos lá Começa a bater Não Merda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah Vai, 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 vai Só vai Merda Ok, mais um F, 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 F Pronto O Piauá passou. Pronto. 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 Se eu fosse mago, era a maldade da orgulho. O tempo foi assustado de ser bem fundido, porém. Quando um outro mago ergue um cetro em direção aos céus, com um estampido, um raio atinge o cetro. O mago desaba, morto. O fervor do cântico aumenta quando um outro mago ergue o cetro em direção aos céus. Quando você se aproxima, os magos se afastam, abrindo espaço. Ah, o mago que segura o cetro cumprimenta você. Mais uma pessoa de fé em busca da luz do cetro. Suas palavras são interrompidas por um raio que o fulmina. O novo portador desta carta ganhará uma maldição. Perca 4 de fama após tudo o confronto. Ah, beleza. Ih, não é beleza não. Outro mago pega o cetro, mas em vez de erguê-lo em direção aos céus, ele coloca o metal gélido em suas mãos. O grupo observa você ansiosamente. Corra! Levante o cetro em direção ao céu noturno. De olhos cerrados, você ergue o cetro acima da cabeça. Um raio atinge o cetro e uma luz branca toma seu campo de visão. A energia passa pelo seu braço. Você sente as entranhas em chamas. Corra, vinte de dor. Vinte de dor de novo. Cara, what the fuck? O jogo quer me matar assim do nada, porra. E então termina. A luz se apaga em você enquanto os magos estão espalhados pela praia. Você pensa que estão todos mortos, até que um deles meio submerso na beira da praia ergue o braço debilmente. O mago sussurra suas últimas palavras. É tipo o Darth Vader. Ele tosse puxando seu último fôlego. Não jogue o cetro no portal, faça tudo menos. Dois. Siga seu caminho. Cara, fodeu. Vou ter que gastar comida pra me curar. Dois. Vamos botar quatro aí. Três. Quatro. Foda-se. Vamos lá. Não... Cara, qualquer coisa que venha vai me matar com isso aí de ouvido. Inquisito... Ai... Ah, tá. Eu tenho. Eu tenho fama suficiente. O comandante faz uma reverência e permite que você siga em frente. Tá, beleza. Tá, agora eu já não tenho mais fama. Ora, foi você que salvou o Estiel. Os soldados ficam impressionados. Ah, eu ainda tenho fama. Então é... É derra de fama? Doze? Sei lá. E agora, nós chegamos perto do ruff beast. Slauchando... Ao seu berço. Ok. Cara. Vou arriscar. Já tô aqui. Vambora. Vamo lá. O portal se agita como os outros, mas não espelha nenhum corrompido. O cetro do mago treme e se agita, até que sai voando de suas mãos e se choca contra o portal. Com muita turbulência, o portal desaparece descarregando todo o seu poder. Tremores agitam o celeiro, obrigando você a sair. Um pico distante rompe com a energia, banhando o céu com a luz vermelha. Você não acredita que seja coincidência. A evocação. Eu vou ter que andar até lá? Tá. Beleza. De boa. Não. Não vou gastar comida. Não. Puta que parou, perdi meus equipamentos. Você segue o sinistro feixe de luz subindo uma colina até o cúmio, que tem vista para o campo. Outro portal continua cercado por magos, necromantes e bruxas. Este é muito, muito maior que os outros. Chamas dançam na beira do redemoinho. Nossa. Um grupo de magos, levitantes, começam a lançar um feitiço. A cacofonia do portal une-se ao rugido da tempestade, até que tudo, até que tudo que se pode ouvir é um som profundo e poderoso de um coração batendo. Tem, 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 tem. Com um cantigo indeligível. Um braço decrépto se estende de dentro do redemoinho... Não. Mais não, cara. Uma figura de manto. A face obscurecida por um capuz esfarrapado. Sai do portal em chamas e fica de frente para os magos. Fala com uma voz rouca que não é usada há muito tempo. Voltei para reivindicar meu lugar na mesa. Uma nova era aguarda. Os magos e necromantes caem de quarto em reverência. Eles fazem um silêncio cadavérico quando ele volta a falar. Vocês serão recompensados ao recuperar meu objeto de poder. Ele apoia todo o piso no cajado e acena. Ouro e berloques aparecem e caem rudosamente no chão à frente dele. A figura acena para os súbditos e desaparece com uma explosão. Eventualmente os magos percebem que não estão sozinhos. Pois é, o Malaclipse tá aí. Se livra deles, Malaclipse. Malaclipse é o cara, mano. Eu tenho que lutar também, né? Caralho, eu tô muito fudido. A busca... Arquimago. A busca deles por poder e conhecimento. Custará um mar de sangue se for preciso. Os magos disparam projéteis de longo alcance. Use a esquiva para evitar os ataques. Como que eu vou lutar com essas coisas? Fudeu. Eles vão ficar lançando essas bosta. Cara, eu tenho que fazer isso aqui o mais rápido possível. Tem alguém sugando minha vida. Caralho, que porra foi essa? Não tinha ninguém aqui. De onde só esse ataque? Tem um mago extra aí no jogo? Tá, matei um. Cara, esse filho da puta tá sugando minha vida, velho. Nossa, fudeu. Mais uma porrada dessa eu morro. Caralho, fudeu, velho. Como é que eu vou ver? Agora a morte vem para você. Essa história termina aqui. Beleza, desisto. Simples assim. Cara, que bosta. De porra de missão é essa, velho. Não tem sentido. Tá, foda-se. Meus sombras. Na próxima a gente vai na torre. Vamos pular essa bosta de estrela. Acabou. Chega. Chega. Outra hora a gente faz isso aqui. Porque não dá não. Tá muito chata. Primeiro que eu não tenho as cartas o suficiente para passar disso. E segundo porque é muito absurdo, cara. O jogo simplesmente jogou um monte de... De problema na gente. Não tem como contornar. Fora aquele ogro que é absurdo. Bem, pelo menos com o patch ele tá mais tranquilo de lutar. Antes do patch ele era todo bugado, cara. Mesmo assim ainda tá dando uns bugzinhos nele ainda, viu? Ele muda de ataque no meio da sequência. No meio da animação. É muito estranho. Mas beleza. Nós vamos parar aqui a estrela. Vamos fechar por aqui ela. E vamos ir para a torre. Quando eu fizer todos eles, eu vou voltar na estrela. E mostro para vocês apenas o final. Ou talvez eu mostre a corrida inteira. Se a corrida for tranquila. Mas por hora é isso aí. Chega. Até a próxima minhas sombras. Fui. Mas esse jogo é muito roubado. Tchau. 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 Tchau.